Fundação Educacional de Botuporanga, 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Uniteb oferecem TVU Jornal. Terça-feira, 28 de março, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Professores da rede estadual de ensino entram em greve. A paralisação deve durar até sexta-feira. Sessão da Câmara, a gente traz todos os detalhes. Você já ouviu falar em endometriose? A gente traz os sintomas. Hoje é dia de vagas de emprego aqui no TVU Jornal. E no futebol, o CAVE treina hoje de manhã para encarar o Rio Claro amanhã fora de casa pela 14ª rodada da Série A2 deste ano. Jociano Garofolo acompanhou. É agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Professores da rede estadual de ensino entraram em greve hoje. Inicialmente, a paralisação segue até sexta-feira, quando uma assembleia deve discutir se o movimento continua. Segundo a APUESP, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, 40% das escolas de Votoporanga estão paradas. Segundo a diretora estadual da entidade, são três os principais motivos da paralisação. A reforma da Previdência, a campanha salarial e a terceirização. Faz tempo que a gente está tentando isso daí, para ver se a gente consegue realmente ter um aumento de fato, que não tenha havido. Sempre algum bônus, alguma prova mérito, mas não é aumento. Faz três anos que a gente não tem aumento. A reforma da Previdência, que vai mexer com todo mundo, não é só com o professor, é com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os desconhecidos. Então é uma coisa muito séria. E a terceirização, que inclusive ele já anunciou que vai chamar o professor aposentado para dar aula, para substituir, para ganhar um pouquinho mais. Isso daí já é terceirização. Quem anunciou isso? O governo. Vocês estão preocupados em relação a isso também? Claro, muito. Este conselheiro da APUESP diz que a expectativa é que 100% das escolas parem. No contexto geral, hoje nós estamos com 40%, sendo que algumas escolas com 80%, 70%. Mas ainda não chegou na proporção que nós gostaríamos que chegasse. Hoje a informação que nós temos é a escola Dr. José Manuel Lobo, Cícero Barbosa de Lima Júnior, a escola Esmeralda Sanches da Rocha, e também a escola Uzenir Coelho Zeytune. Nós esperamos que haja uma adesão maior, porque só a movimentação maciça é que nós vamos conseguir chamar a atenção do governo para as nossas reivindicações. A greve deve continuar até sexta-feira, quando acontece uma assembleia em São Paulo, onde será definido a continuidade ou não do movimento. Dia 31. Inclusive tem escola que está querendo parar só dia 31 para engrossar esse movimento. Nós estamos mandando um ônibus para São Paulo com professores, e no Máspia à tarde tem um movimento, uma assembleia, onde decide o que vai acontecer daqui para frente. Nós estivemos aqui na diretoria de ensino de Votoporanga e conversamos com o diretor José Aparecido Duran Neto, que não está autorizado a gravar entrevista. Segundo ele, ainda não há nenhum balanço oficial sobre o movimento. Segundo o sindicato, mais de 70% dos professores estaduais aderiram à paralisação desta terça-feira. Já a Secretaria de Educação afirma que 3% da rede, pelo menos isso na capital paulista, foi afetada com a greve. As aulas serão repostas. O número, esses números são do Estado. E agora as notícias que ganharam destaque nesta terça-feira na região noroeste paulista. É o Região em Um Minuto. Olá, boa tarde. Um homem de 48 anos foi preso ontem por traço de drogas em glicério. Segundo a polícia rodoviária, o suspeito foi abordado durante uma fiscalização de rotina na rodovia Marechal Rondon. Na vistoria, foram encontrados 60 tabletes de maconha e crack, que estavam escondidos em um fundo falso da caminhonete. Ainda de acordo com a polícia, a droga seria levada para Murgidas Cruzes. No veículo também estavam o filho de um mês e a mulher, que foi ouvida e liberada. Já o homem foi encaminhado para a cadeia de penápolis. O trânsito da Avenida dos Fundadores, em Aracatuba, ficou interjetado ontem depois de uma mulher bater o carro no poste de energia. Segundo informações da polícia, a vítima teria se distraído olhando para um supermercado e não viu a curva da rua. O veículo subiu na calçada e atingiu o poste, que ficou caído sobre um muro. Apesar do susto, a mulher não se feriu. A polícia vai investigar as causas do acidente. Os moradores de um bairro rural de Guararapes ficaram ilhados depois de uma ponte cair devido à chuva de ontem. Segundo informações, o local já ficou interditado duas vezes este ano por causa do mesmo problema. A única passagem que dá acesso ao bairro está cheia de barro e está impedindo que os moradores atravessem sem riscos. Segundo a Prefeitura da cidade, os trabalhos de recuperação da estrada terão início amanhã, mas ainda não há prazo definido para a reconstrução da ponte. Essas são as notícias do Região em um minuto desta terça-feira. Uma ótima tarde para você e até mais. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores de Votoporanga. Veja os detalhes. A segunda parte da sessão foi repleta de homenagens. Os vereadores da legislatura passada e o ex-presidente, o vereador licenciado e atual secretário municipal de assistência social Sérgio Adriano Pereira e o Serginho da farmácia tiveram fotos oficiais entronizadas na galeria da sede do Legislativo. Em seu discurso, Serginho valorizou o trabalho da Câmara. Aos ex-colegas vereadores, vereadores licenciado e o atual composição da Câmara Municipal, ao corpo de servidores dessa casa que muito me ajudou em nosso mandato. Tenho certeza, a Câmara de Votoporanga é modelo de gestão administrativa para o interior de São Paulo. Em seguida, foram concedidos títulos de cidadão votoporanguense, a maior honraria para quem não é nascido no município. Por iniciativa do vereador Vilmar Ferreira, o Vilmar da farmácia, o professor doutor Luiz Fernando Pires Machado, servidor público do Senado Federal, foi homenageado. Quero citar também, dentro das casas de leis, aquilo que muito representa para cada um dos cidadãos. O professor eminente José Afonso da Silva, já em seu livro Processo Constitucional de Formação das Leis, já diz que as leis partem da necessidade do povo e daqueles que estão realmente representando o povo nas casas de leis são aqueles capazes de melhor dizer o que o povo necessita. Então, com isso, nós desenvolvemos alguns trabalhos, algumas tarefas inerentes ao próprio vereador, daquilo que ele poderá executar durante o seu mandato. Em seguida, foi concedido o título de cidadão voto-paranguense ao médico e deputado federal Simval Malheiros, que recentemente teve atuação decisiva na manutenção da Agência dos Correios no bairro Pozo Bom. A homenagem foi iniciativa do vereador Meidão. Você pode conferir a sessão na íntegra hoje, a partir das sete e meia da noite. Agora, o nosso assunto é endometriose. Ela que atinge cerca de seis milhões de brasileiras. A endometriose surge quando um tecido do útero nasce em outras partes do corpo. Isso provoca fortes dores e até a infertilidade. Há quatro anos, Juliana descobriu que tem endometriose. Ela já fez duas cirurgias e faz tratamento hormonal para controlar a doença, que não tem cura. Você fica muito sensível, uma dosagem hormonal muito alta e é difícil. Engorda, incha, emagrece. Ela também criou um perfil na rede social Instagram para falar sobre a endometriose. Lá, eu tenho pessoas que falam a mesma língua que eu e eu posso ajudar. A questão de ser útil é muito gratificante e é o que me impulsiona. Março é o mês de conscientização da endometriose. A estimativa é de que 6 milhões de mulheres no país convivam com a doença, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose. Em média, uma a cada 10 mulheres em idade reprodutiva apresentam a doença e cerca de 30% delas não conseguem engravidar. Endometrio é o nome de um tecido que reveste a parede interna do útero. Durante o ciclo menstrual, ele se desprende e compõe parte do fluxo menstrual. Em algumas mulheres, porém, as células do endometrio acabam crescendo em outras partes do corpo, como ovários, bexiga e intestino, e geram um processo inflamatório. Esse problema é chamado de endometriose. Os sintomas frequentes são cólica menstrual, dor durante as relações sexuais, alterações urinárias e problemas intestinais. Muitas das vezes, a cirurgia pode ser a melhor escolha de tratamento para essa paciente. Caso a caso, precisa ser visto qual é o grau da endometriose, qual a sintomatologia da paciente e o ideal é que o médico que tenha experiência com a endometriose possa fazer esse diagnóstico e indicar o tipo de tratamento específico. Então, fica aí o alerta para que você se cuide, cuide bem da sua saúde. Se faz tempo que você não vai ao médico ou está com algum dos sintomas apresentados aí na reportagem da Alessandra Lago, procure a unidade de saúde aí do seu bairro e agende uma consulta. Agora, o assunto é o mercado de trabalho. Tem uma lei que garante cotas de vagas nas empresas para pessoas com deficiência, mas, mesmo assim, são poucos no mercado de trabalho. Quantas vezes você já foi atendido por uma pessoa com deficiência? Em todo o país, o número de candidatos passa de 9 milhões, mas as vagas estão bem abaixo disso. Estima-se que são 800 mil, nem 10%. E a gente tem um exemplo que vem da capital que tem tentado mudar esta realidade. Por lá, uma rede de supermercados promoveu uma ação para ampliar a contratação desses profissionais. Hoje é um dia de oportunidade para a Luana. Ela nasceu surda e, mesmo procurando emprego, tem dificuldades para entrar no mercado. Mas, um grande grupo varejista está oferecendo 650 oportunidades de trabalho na cidade de São Caetano do Sul e na região metropolitana de São Paulo para pessoas com deficiência. Ela viu muitas oportunidades, então, para ela, é como se fosse um milagre. 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas. Mais de 9 milhões estão aptos para trabalhar. O problema é que só existem 827 mil vagas abertas para eles. O principal fator dificultador é, primeiro, o preconceito. E, em segundo lugar, a comodidade das empresas e não enfrentarem as questões de acessibilidade. Graças à lei de cotas que determina o percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência, a participação delas no mercado tem aumentado. O percentual varia de 2% para empresas com até 200 empregados a 5% para empresas que têm mais de mil funcionários. Nesses painéis, há a relação das vagas oferecidas. Aqui, há oportunidade para vendedor, repositor e até gerente de loja. Os salários variam de R$ 1.300 até R$ 6.000 e há vários benefícios como seguro de vida e plano de saúde. Mesmo assim, o grupo tem dificuldades de encontrar pessoas interessadas em preencher os cargos. A gente percebe que eles têm o receio da perda do benefício quando eles se inscrevem para as vagas e vão ter o trabalho registrado que eles falam. Muitos deles não sabem que há somente uma suspensão. O Felipe é cego e está ansioso para conseguir o primeiro emprego. É um passo muito importante para que todos nós sejamos inclusos para que a sociedade nos aceite. E aqui em Votuporanga nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O grupo tem buscado parcerias para incentivar a contratação desses profissionais. Se você quer saber mais sobre como funciona este mercado é só procurar a Secretaria Municipal de Direitos Humanos que fica na Rua Padres e Doro na esquina com a Rua Bahia. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para pessoas com experiência e liderança de equipe. Os interessados podem enviar o currículo para empregos votuporanga arroba gmail.com Loja de informática contrata técnico em informática. O candidato deve ter conhecimento em hardware, suporte técnico e conhecimento básico em rede. Os currículos podem ser enviados para o e-mail antôniosérgiopereira arroba outlook.com Salão de beleza abre vaga para manicure. É necessário que as candidatas tenham experiência na área. As interessadas podem entregar o currículo no endereço Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos 2941 Farmácia contrata auxiliar em manipulação. A vaga é para aqueles que já tiveram experiência na área. Os currículos podem ser entregues em Rua São Paulo 2969 E o Sindicato de Especialistas de Educação promove uma campanha em prol da Santa Casa de Votuporanga. A iniciativa acontece durante o ano todo e envolve a rede estadual de ensino. Na última quinta-feira por exemplo a escola estadual professor Cícero Barbosa fez uma doação de alimentos e material de higiene. Foram entregues óleo, macarrão, feijão, papel higiênico produtos muito utilizados pelo hospital. Você também pode ajudar. É só ligar e saber como. o telefone é o 17-3405-9139 repetindo 3-4-0-5-9-1-3-9. E começou aqui na Unifev a quarta edição da campanha Seja um Herói uma ação para cadastramento de possíveis doadores de medula óssea. A ação conta com apoio do curso de enfermagem da instituição e é realizada em parceria com o projeto Seja um Herói Salve Vidas e o Hemocentro de Fernandópolis. Você já é doador? Então vamos ver aí como se tornar e ajudar a salvar vidas. O espaço da campanha já está montado no campo centro da Unifev. Para ser doador é preciso ter entre 18 e 54 anos ter boa saúde apresentar documentos como RG CPF e o cartão SUS no dia é coletado 10 ml de sangue do doador. Esses dados são enviados para o redome e a pessoa fica cadastrada como possível doador. Esse é o quarto ano que a Unifev participa da ação e busca conscientizar a comunidade sobre a importância de ser um doador de medula. Quanto maior o número de pessoas cadastradas maior a possibilidade de salvar uma vida porque no Brasil a cada 100 mil cadastros somente uma pessoa é compatível. Aí é muito importante este simples gesto que como dissemos na reportagem pode ajudar a salvar muitas vidas. A campanha continua até amanhã no campo centro da Unifev a partir das 7 da noite. E a oficina vídeo de bolso com celular que vai ter aqui em Votoporanga será oferecida não só hoje das 2 às 6 da tarde mas também na quarta das 8 da manhã ao meio dia na sala de cinema do centro de informações culturais e turísticas ali no Parque da Cultura de Votoporanga. Durante esta oficina o público vai ver como é possível fazer belas produções com um aparelho de celular nas mãos. Participe! E no próximo bloco tem futebol Cave treina hoje de manhã treinou hoje de manhã para encarar o Rio Claro amanhã pela série A2. Oceano acompanhou o treino a gente volta já. Estamos de volta com o TVU Jornal e para falar de meio ambiente é que a Saeve até agora já plantou 672 mudas de árvores de espécies diversificadas e que fazem parte do bioma da região de Votoporanga. Até o final da recuperação serão plantadas 2.040 novas árvores em toda a extensão do riacho. Este trabalho é importante porque ajuda a manter viva a água ali além de trazer vários benefícios para o meio ambiente. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em Votoporanga em região. Olá, Luciano. Boa tarde, pessoal. O dia aqui em Votoporanga continua com nebulosidade mas a umidade diminuiu um pouco de ontem para hoje. Em São Paulo capital o sol aparece com muitas nuvens à tarde e períodos de céu nublado durante a noite podendo até chuviscar mínima de 17 e a máxima pode alcançar os 25 graus nesta terça-feira. Em Rio Preto também tem sol com algumas nuvens e não deve chover hoje. as temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Aqui em Votoporanga está quase a mesma coisa sol também na presença de algumas nuvens e sem previsão de chuva para hoje. Os termômetros devem registrar mínima de 19 e máxima de 33 graus. Chegou a hora do futebol o Josiano Garofolo esteve hoje de manhã na Arena Plínio Marim e acompanhou o último treino da Votoporanguense antes de encarar amanhã o Rio Claro fora de casa Josiano boa tarde como foi o treino? Olá Luciano todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal hoje saiu um pouco do estúdio vim aqui para a Arena Plínio Marim vocês podem ver ali ao fundo a Votoporanguense treinando fazendo aí a última atividade antes da viagem para o jogo desta quarta-feira contra o Rio Claro joga fora de casa o CAVE jogo difícil equipe adversária no G4 do Campeonato Paulista da Série 2 e por aqui o técnico Gilberto fez uma atividade de posicionamento acertando aí os últimos detalhes para esta partida cobrou bastante tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo nesse momento as jogadas de bolas aéreas nas cobranças de falta de escanteio são executadas característica do treinador ele para orienta bastante conversa com cada jogador passando o que ele deve fazer aí dentro de campo com relação a escalação pelo que a gente viu aqui no treinamento deve ter mudanças no time alguns jogadores aí entregues ao departamento médico Natan não joga foi expulso mas no lugar do Douglas lateral que saiu lesionado na partida contra o Taubaté quem treinou foi o Pacheco no lugar do Marzagão o volante que levou uma entrada violenta no segundo tempo quem treinou foi o Paulo Henrique e na lateral esquerda quem treinou foi o Felipe Gregori também uma mudança no ataque Thiago Miracema que foi titular no último jogo deve dar lugar ao Alisson Pikachu do restante a mesma equipe que treinou que jogou os 90 minutos aí contra o Taubaté naquele empate por 2x2 são essas as notícias aqui da Arena Plínio Marim o CAVE joga amanhã às 8 da noite em Rio Claro e aproveitando também o nosso comentário esportivo aqui falar que hoje tem futebol tem jogo de seleção brasileira 9h45 da noite a equipe do Tite joga contra o Paraguai jogo em São Paulo na Arena Corinthians treinador da seleção vai estar em casa por conta de toda a história que ele tem naquele estádio campeonato brasileiro enfim e agora e aí a segunda vez também que o time joga no estádio depois da abertura da Copa do Mundo e apenas aí uma vitória e contando com alguns resultados para chegar a Copa do Mundo da Rússia Luciano é esse o nosso comentário esportivo hoje aqui direto da Arena Plínio Marim Obrigado Luciano e o TVU Jornal de hoje fica por aqui para rever as nossas reportagens vai lá na nossa página no facebook.com barra tvunifev ou no site tvunifev.com.br para você uma ótima tarde até amanhã Tchau